Lá atrás? Mano, eu quero achar uma mira aqui, velho. Uma 4x, vai, pelo menos. Eu achei que ele tava mais perto. Aí, ó. Tá indo aí. Ai, acabou na lava, velho. Pega ele, Raul. Pega ele, eu derrubei um. Ele tá querendo me matar. Pega ele, pega ele. Matei. Valeu. Me salva aqui que eu tô no fio aqui. O outro morreu? Morreu. Eu tinha derrubado um e o outro... Acabou a minha munição. Ah, morri. Puta que merda.